Papá para preto, com esse sentimento Ele não te faz bem, ciúmes nunca provam o amor de ninguém Eu vou te mostrar que o meu amor é livre Mas você pode confiar que eu vou, mas volto só pra te encontrar Não quero provar, não, espero que entenda A minha liberdade não tá venda Eu quis braver amores e vi que afeto não é posso e aprenda Então se for pra gente ficar junto, a confiança vai prevalecer Como ciúmes pode ser assunto, se cada verso aqui é pra você Eu só quero a paz no nosso amor Só quero amor e paz, eu só quero a paz no nosso amor Só quero amor Tá te segurando, tá achando que você é toda sua E ele cheio de joguinho fala que te ama A gente fica cega quando se apaixona Me desculpa amiga, tem que me ouvir Se fosse amor não deixaria de sorrir Se fosse amor não deixaria reprimir Amar também é saber, é hora de partir O amor é leve e não tem paz O amor não mente, o amor não bate O ciúme bobo não causa desgaste Menina nunca é tarde Menina nunca é tarde O amor é leve e não tem paz O amor não mente, o amor não bate O ciúme bobo não causa desgaste Menina nunca é leve e não tem paz Eu só quero a paz no nosso amor Só quero amor e paz Eu só quero amor Eu queria que desse certo Esse nosso amor bandido era tão sincero Eu esperava mais desse cara Que pra mim só mandava o papo reto Sabe que meu coração é teu Esse dilema é todo seu Ter ciúme de algo que é seu Não faz sentido, tu já percebeu É que falar de nós dois É como um filme sem saber do depois Na cama sem critério Achei o cara certo Eu só quero paz, só quero amor Paz e amor, paz e amor